Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês para resolver mais uma questão do Enem 2018. Vamos lá! Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo. Os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale dois pontos. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale um ponto. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados. Passando pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação? Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. Mas antes, já deixe aquele like se você quiser dar uma força para o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos lá! Muito bem, o que é que a questão pergunta? Professor, a questão diz assim, Passando pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação? Aí você tem os itens. Muito bem, os tiros correspondem a retas ou circunferências, né? Cada tiro corresponde a uma reta ou a uma circunferência que passa pela origem do sistema de coordenadas e também pelos pontos que se quer atingir. Se o tiro for dado por meio de uma circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale dois pontos. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale um ponto. No jogo ainda restam esses pontos. A, B, C, D e E. E a gente quer saber, passando pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação? Vamos analisar cada um desses itens para determinar qual deles apresenta uma equação de uma reta ou circunferência que passa pelo ponto A e fornece a maior pontuação. Então, vamos analisar aqui o item A. O item A apresenta a equação X igual a zero. É a equação de uma reta, professor? Claro que sim. É uma reta vertical formada por todos os pontos que possuem abcissa nula. Professor, e a ordenada de cada um desses pontos? A ordenada é um número real qualquer. Professor, então essa reta é vertical e ela corresponde ao eixo Y, exatamente. Porque é justamente o eixo Y que é formado dos pontos em que a abcissa é nula e o Y é um Y real qualquer. Muito bem. Essa reta, eu pergunto, passa pelo ponto A? Passa pelo ponto A, professor. O ponto A está contido aí nessa reta. Ok, isso é importante. Mais do que isso, ela passa por algum dos outros pontos aí que ainda estão disponíveis no jogo? Professor, ela passa pelo ponto E. Ótimo. Então, essa reta, ela passa pelo ponto A, é uma exigência, e ela fornece qual pontuação? Professor, como é uma reta e passa por dois pontos diferentes da origem, então, essa equação corresponde a dois pontos no jogo. Exatamente. Vamos anotar isso. Dois pontos. Professor, eu entendi. Cada ponto atingido por uma reta vale um pontinho no jogo. Como essa reta passa por dois pontos diferentes da origem, então, essa reta me dá dois pontos no jogo. Exatamente. Vamos analisar agora os itens B, C, D e E. Item B. O item B apresenta a equação Y igual a zero. Professor, já entendi. É a equação de uma reta também. Porém, essa reta passa por aqueles pontos que possuem ordenada nula. Exatamente. O Y de cada um dos pontos da reta que possui essa equação, o Y é zero. E o X, professor? Ah, o X pode ser um número real qualquer. Então, esse X é um número real qualquer, certo? E todos os pontos dessa reta possuem ordenada nula. A ordenada desses pontos é zero. Professor, então, essa reta corresponde ao eixo horizontal. Exatamente. Pois é justamente o eixo horizontal que possui todos os seus pontos com ordenada nula. O Y de cada um desses pontos aqui é zero. Agora, o X é um número real qualquer. Beleza. E daí, vamos analisar. Essa reta passa pelo ponto A? Professor, não passa não. O ponto A está aqui em cima. Então, o item B já está desclassificado. Porque tem que ser a equação de uma circunferência ou de uma reta que passe pelo ponto A. Então, esse aqui está fora do jogo porque não passa pelo ponto A. Então, não serve. Vamos analisar agora os itens C, D e E. Vamos analisar agora a equação que aparece no item C. Professor, é a equação X² mais Y² igual a 16. Muito bem. Corresponde à equação de uma circunferência cujo centro é a origem e cujo raio mede 4. Professor, como é que você sabe? Basta comparar com a equação reduzida de uma circunferência. Que é assim, X menos X do centro ao quadrado mais Y menos Y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Como aqui o X está sozinho, quer dizer que o X do centro é zero. Como aqui o Y está sozinho, quer dizer que o Y do centro é zero. Então, o centro da circunferência que corresponde a essa equação é o ponto zero, zero. Como aqui nós temos 16 e 16 é 4 ao quadrado, o raio vale 4. E daí, professor? Muito bem. Vamos representar essa circunferência no plano cartesiano. O centro dela é o ponto zero, zero e ela tem raio 4. Então, ela vai passar por aqui, pelo A, porque o A está a uma distância de 4 unidades do centro. E também pelo ponto C, porque o ponto C está a 4 unidades de distância do centro. Então, eu representei aqui uma parte da circunferência. Ela tem centro aqui na origem e passa por esses pontos aqui, pelo ponto A e pelo ponto C. Professor, essa circunferência vai me dar quantos pontos no jogo? Nenhum. Como assim nenhum ponto, professor? Porque, embora essa circunferência passe pelo ponto A, ela não satisfaz uma condição do enunciado, que diz o seguinte, para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência. Até aí, tudo bem. Que passa pelos pontos, beleza, passa pelo ponto A, pelo ponto C. E pela origem do sistema de coordenadas. Essa circunferência não passa pela origem do sistema de coordenadas. Portanto, como não passa pela origem, então essa equação do item C não serve. Professor, por que não serve? Porque não passa pela origem. O centro dessa circunferência é a origem. Mas a circunferência em si não passa pela origem. Então, não serve. Tem que passar pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. No item C, a circunferência correspondente a essa equação não passa pela origem. Então, não serve, não marca pontos. No item D, temos essa outra equação aí. x² mais y menos 2² igual a 4. Professor, pelo que o senhor explicou, já dá para dizer que o centro da circunferência, cuja equação é essa daí, é o ponto de abcissa zero e ordenada 2. E mais do que isso, o raio dessa circunferência aí vale 2. Exatamente. Como sabemos, a equação de uma circunferência na forma reduzida é x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Como o x está sozinho, quer dizer que o x do centro é zero. Como aqui aparece 2, ob, que aparece 2, então y do centro é 2. Portanto, o centro tem a abcissa zero e ordenada 2. Agora, como aqui é 4 e 4 é 2 ao quadrado, então o raio vale 2. Vamos representar essa circunferência no plano cartesiano. O centro possui a abcissa zero e ordenada 2, então o centro é o ponto E. E o raio dela vale 2. Então, ela passa pelo ponto A, porque o ponto A está a duas unidades de distância do centro. E o raio é 2. Ela passa também pelo ponto D, pois o ponto D está a duas unidades de distância do ponto E. Ela passa também pela origem, beleza? Que está também a duas unidades de distância do ponto E. E ela faz isso aqui, né? Certo. Quantos pontos essa circunferência marca no jogo? Bom, ela passa pelo ponto A e ela passa pelo ponto D. Os únicos dois pontos pelos quais ela passa que são diferentes da origem. Ela passa também pela origem. Mas, os únicos pontos que contam no jogo são os pontos diferentes da origem. Então, o ponto A e o ponto D. Como ela é uma circunferência, cada pontinho desse contribui com dois pontos para o jogo. Então, dois daqui, mais dois daqui, quatro pontos. Então, o item D está associado a quatro pontos no jogo. A circunferência que corresponde a essa equação passa pelo ponto A, que é uma exigência, passa pela origem, que é outra exigência, e a gente pode dizer que passa por dois pontos diferentes da origem, o A e o D. Cada um desses pontos marca dois pontos no jogo. Portanto, o item D está associado a quatro pontos no jogo. Vamos analisar agora o item E. O item E apresenta a seguinte equação. x menos 2 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual a 8. Ok. Essa equação corresponde a uma circunferência cujo centro tem coordenadas 2 e 2. E essa circunferência tem um raio cuja medida é 2 raiz de 2. Como você sabe, professor, basta comparar com isso aqui. Comparando com a equação reduzida de uma circunferência, notamos que o x do centro vale 2, o y do centro vale 2. Então, o centro tem a abcissa 2 e a ordenada 2. Comparando com a equação reduzida da circunferência, percebemos que o quadrado do raio vale 8. Só que a raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. Ok. Então, vamos representar essa circunferência no plano cartesiano. Seu centro é o ponto D, pois possui a abcissa 2 e a ordenada 2. Agora, o seu raio é 2 raiz de 2. Perceba que 2 raiz de 2 é justamente a distância do ponto A ao ponto D, pois essa distância do ponto A ao ponto D está associada à diagonal de um quadrado. Esse quadrado aqui, ó. Esse quadrado, ele possui lado, medindo quantas unidades? Duas unidades. Então, a sua diagonal vale 2 raiz de 2, certo? Então, o ponto A está a 2 raiz de 2 unidades de distância do ponto D, que corresponde ao centro da nossa circunferência. Essa distância de 2 raiz de 2 corresponde justamente ao raio. Então, o ponto A pertence à circunferência. A mesma análise nos permite dizer que o ponto B também pertence à circunferência, e a mesma análise nos permite dizer que o ponto C também pertence à circunferência, pois esses 3 pontos estão a uma distância de 2 raiz de 2 unidades de comprimento do centro, e essa distância corresponde justamente ao raio. A origem também pertence à circunferência. Isso é importante, pois ela está localizada a 2 raiz de 2 unidades de comprimento do centro. Basta olhar para esse quadradinho, cujo lado mede 2, ok? Então, deixa eu completar esse esboço da circunferência. Ok. Então, vamos analisar melhor a circunferência que corresponde à equação do item E. Ela passa pelo ponto A? Sim, passa pelo ponto A, como nós vimos. Ela passa pela origem? Sim, passa pela origem. Ela passa por quantos pontos diferentes da origem? Passa pelo ponto A, pelo B e pelo C. Então, ela passa por 3 pontos diferentes da origem. Cada ponto diferente da origem que é atingido por uma circunferência contribui com 2 pontos no jogo. Então, o item E está associado a 6 pontos. Portanto, a equação que fornece a maior pontuação é a equação da circunferência presente no item E. Ela corresponde a uma circunferência que passa pela origem, passa pelo ponto A e a gente pode dizer que passa por 3 pontos diferentes da origem. Como cada ponto corresponde a 2 pontinhos do jogo, então essa equação corresponde a uma circunferência que me dá 6 pontos no jogo. Ela que me dá a maior pontuação. Portanto, o item correto é o item E de elefante. Se você gostou, clique em gostei e deixe um comentário com uma carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho. Um abraço e até a próxima!